Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem nos assistem, boa tarde, primeiramente meu agradecimento a Deus por estar aqui novamente nessa tribuna. Sr. Presidente, nós estamos acompanhando toda essa discussão em relação à construção da estação de tratamento de esgoto do nosso município. E, vereadora Thelma, muito se questiona de que é preciso chamar as duas empresas, tanto que executou o projeto, como a que está agora realizando o projeto, a execução. Mas é preciso nós fazermos um debate nessa Casa, e essa Casa o fará na próxima quinta-feira, às 15 horas, através da Comissão de Obras dessa Casa, para dizer que, se todos os procedimentos de acompanhamento foi realizado, já se discutia lá atrás, problemática, no erro do projeto executivo. Eu me lembro nessa sala, na condição de presidente, onde vários órgãos vieram aqui, inclusive obras e o departamento de água e esgoto, defenderam o projeto. Defenderam o projeto que hoje está aí, trazendo toda esta preocupação para a população de Bauru. Cada hora é uma estaca, uma hora é uma água que não estava ali colocada no projeto, é uma surpresa. Será que essas surpresas são realmente naturais? nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando dessa Casa aqui, quando houve um pedido de aditivo, onde havia apenas 1% desta obra, e o Poder Executivo veio defender. que nós vamos analisar, mas que alguma coisa de aditivo foi dado. Então é preciso, que nós façamos, uma reunião, sincera e franca. Essa Casa tem a sua importância, juntamente com o Departamento de Água e Esgoto, em conjunto também com a Secretaria de Obras, para dizer, DAI e a Secretaria de Obras estão pensando a mesma coisa? Estão pensando e agindo, e achando que tanto o projeto executivo tem falhas, ou a discussão, o problema é da empresa, da construtora que está construindo, ou é o projeto executivo? A gente começa a ler, e começa a perceber, que não há uma sintonia, não há uma unidade. Quando nós defendemos aqui, desde o início, dessa legislatura, que a Secretaria precisa se conversar, precisa se interagir, justamente para evitar, o que está acontecendo agora? Dúvidas e mais dúvidas, em relação a este projeto. É preciso chamar, quem executou esse projeto? Nós sabemos que a Prefeitura, não tinha condição técnica, de elaborar, por exemplo, o processo licitatório, foi com base nesse projeto executivo, que se deu o caminho, para o processo licitatório. agora uma discussão de uma obra, que já era para estar praticamente pronta, concluída, e nós estamos agora discutindo estaca. Algum tempo atrás, nós discutimos, que perfurou, e se achou uma grande quantidade de água lá, e que precisava tratar, de escoar toda aquela água existente lá. O que mais virá? O que mais vai acontecer? Eu não quero eu acreditar, que nós vamos ter mais surpresas. E se existem algumas outras surpresas de futuro, que a Secretaria de Obras, mais o Departamento de Água e Esgoto, venha esclarecer nesta casa, para que nós possamos juntos, buscar uma saída para isso. Porque dá intenção, e que não se conversam. Dá intenção, de que tudo, faz parte do acaso. Foi por acaso, que se encontraram rochas, e depois se encontrou água. E agora as estacas estão com as medidas, não apropriadas. Eu me lembro nessa sala, eu me recordo na sala da presidência, onde teve a empresa aqui, que trouxe todo o seu corpo técnico, que apresentou o projeto executivo, dizendo que estava correndo, que estava certo. Quem está errado agora? O projeto executivo, a morosidade da construtora, a Secretaria de Obras, ou o Departamento de Água e Esgoto, ou o projeto executivo. Mas nós não queremos buscar, para fazer um caça às bruxas, não. Nós sabemos da responsabilidade. Quando o secretário, quando o secretário de obras, vai até o órgão de imprensa, vem até essa casa, e diz, eu defendo, que esse contrato não seja rompido, porque senão vai prejudicar, mais ainda a situação. Eu até concordo, mas, chegou o momento, que não tem que repensar, esse até concorda. porque se nós temos dois lados, daquilo que é certo, e daquilo que é errado, e se apontar, nós temos que repensar, vereadora Thelma, nós não podemos chegar aqui, e esgotar todo o recurso, do governo federal, que está vindo, e que virá, e depois virá uma bola de neve, que nós temos que entrar justamente, no fundo, para retirar, este fundo sonhado, este fundo, que muitos sonham, que seja utilizado, para uma reforma de tratamento de água, estou achando, que pelos erros, de projetos, pelo, perfuração, e o acúmulo de água, em função das estacas, que a vida nos traçam no futuro, eu acho, que nós vamos ter que parar, de sonhar com esse recurso, para ser utilizado, na estação de tratamento de água, se cada mês, aparecer uma estaca, na frente do caminho, deste governo, uma estaca, na frente do caminho, desta administração, eu não sei como será, por isso que é importante, essa reunião, senhores vereadores, na quinta-feira, às 15 horas aqui, para que nós possamos decidir, para que caminho, a gente deve percorrer, se o caminho da cobrança, é a construtora que está aí, se o caminho da cobrança, é quem fez, elaborou o projeto executivo, se o caminho da cobrança, é a empresa contratada, para fiscalizar, nós temos três agentes nisso, que nós temos que apurar, as responsabilidades, ou ajudar, nortear os caminhos, desse trabalho, para concluir minha fala, vereador Milton Sargin, em relação, todos esses acidentes, novamente, que vem acontecendo ali, naquela região, nós temos que, definitivamente, resolver essa questão, de entregar obra, sem iluminação, na cidade de Bauru, e de entregar, obra, nessa cidade, sem sinalização, ação, se o executivo acelera, com preocupações, políticas, essa casa, tem que ter responsabilidade, de colocar a regra, e colocar a medida, é preciso, repensar, num projeto de lei, e para tanto, essa casa, tem condição, de sentar, senhor presidente, e nós definimos, vereador Natalino, por muitas vezes, as vossas excelências, sabem, que foi entregue rua, lá na pousada, da esperança, e que o poste, está lá no meio, da rua, nós não podemos, permitir mais, que obras, na cidade de Bauru, sejam entregas, de forma, incompreta, e prejudicando, a sociedade, como um todo, meu, a qual a parte, Vitor? Excelência, parabenizar, pela sua fala, e somente, para complementar, e adoçar, o que o vossas excelências, está dizendo, referente a essas obras, entregas na cidade, Avenida Pedro de Castro Pereira, que é uma obra, que foi concluída, recentemente, pelo Pacto Asfalto, e um dos embrólios, que nós, realmente, estamos carregando, senhor vereador, é em relação, à conclusão, desse Pacto Asfalto, ora, a prefeitura, diz, que, os pagamentos, estão em dias, e que as obras, estão normais, ora, parte das empreiteiras, exemplo da Forte Pave, diz que, realmente, o pagamento, está atrasado, e que, realmente, por isso, não tem como, dar continuidade, no Pacto Asfalto, gente, de quem, que é a responsabilidade? E, de que forma, que está concluindo, dessas obras? A própria avenida, Pedro de Caspireira, está lá, precisando, realmente, dessa, complementação, da plantação, de gramas, no canteiro central, como eu coloquei, a iluminar, melhorar a iluminação, e também, colocar lombadas, que é o redutor de velocidade, para ajudar, a qualidade de vida, da nossa população. Para concluir, vereador, Milton Sardines, desculpe recorrer, vossa silência, mais uma vez. isso, a gente, não precisa ser engenheiro, para ver o término, daquela avenida, que iria causar acidente ali, está óbvio, está óbvio, aquilo ali, se não for resolvido, vai continuar, causando acidente, então, tem coisas que acontecem, que não precisa de engenheiro, para ver não, que vai dar errado, muito obrigado.